Ainda falando sobre a diretoria do Sírio, houve uma decisão. A diretoria não vai mais plantar uma nova Samalmeira no lugar daquela árvore que tombou na Praça Santuário. A Samalmeira que era centenária, infelizmente, houve aquele acidente. A gente conversa com a Fábio Cepeda, que acompanhou de perto, né, Fábio? Inclusive, no dia em que houve aquele acidente, posteriormente a gente fez reportagens sobre esse assunto e o que vai ser feito nesse local aí, que é um espaço importante aqui da capital, que é a Praça Santuário. Pois é, né, Márcio? A gente está falando de uma Samalmeira que era bicentenária, pelas estimativas dos especialistas, era um símbolo aqui da Praça Santuário. Depois dessa queda, no dia 6 de fevereiro, início do ano, nós fomos, inclusive, a primeira equipe a estar aqui, mostramos ao vivo a queda de parte dessa Samalmeira com muita tristeza, né, mostrando depois a retirada, a poda dela, a expectativa para que ela se restabelecesse e a informação também de que, infelizmente, ela seria retirada. Tinha essa esperança de que outra Samalmeira fosse colocada aqui no local para substituir essa que caiu. Mas uma decisão feita pela diretoria de Nazaré foi de que essa Samalmeira, uma outra Samalmeira não seria colocada aqui no local. A justificativa é a seguinte, a gente consegue mostrar aqui ao vivo que, realmente, a Samalmeira, ela tem uma proporção muito grande, muito gigantesca, essa principalmente por ser muito antiga. E a diretoria disse que as raízes dessa Samalmeira, elas são muito grandes. E a gente consegue visualizar aqui que, mesmo nesse processo de retirada da Samalmeira, parte da raiz ficou ainda aqui no local. É difícil de fazer a retirada dessa raiz porque ela vai muito longe, ela vai muito profundo e uma distância muito longa. E a diretoria disse que outra, colocar outra Samalmeira aqui poderia prejudicar aqui o próprio UCAM, aqui o espaço da concha acústica, melhor dizendo. Do alto vocês conseguem perceber aí melhor a dimensão aqui do espaço que ficou essa Samalmeira. Por isso que a gente faz essa justificativa que é feita pela diretoria, inclusive de que as raízes podem prejudicar a calçada e podem prejudicar também aqui a concha acústica. E por isso, ao invés da plantação dessa Samalmeira nesse espaço grande que ficou aqui, eles vão colocar IPs rosas e também vão colocar aqui pau-brasil, que é um símbolo também do país. Para substituir essa Samalmeira, Márcio, eles vão colocar, ao invés de plantar uma Samalmeira aqui, eles vão fazer a plantação dessa Samalmeira junto com a Secretaria de Meio Ambiente lá no portal da Amazônia, que é para substituir, já que é uma lei de que retirando uma Samalmeira, outra seja colocada no local. Então, ao invés de uma Samalmeira aqui, o pessoal vai ver futuramente IPs rosas e também pau-brasil. Márcio. Tá certo então, Fábio. Tá aí a informação, portanto, é a medida que a diretoria do Sírio tomou em relação a esse ponto da Praça Santuária. Obrigado pelas informações ao vivo.